Enigma do Oriente Hoje, mentaliza essa pessoa Vamos ver aqui se ela pensou em você hoje Pra ficar melhor, pronto Canal Enigma do Oriente Será que ela pensou em você hoje, pessoal? Vai mentalizando o ser amado aí Manda a energia dele pra cá E vamos descobrir se ele pensou em você hoje Quero lembrar vocês que eu fiz uma promoção no canal Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio Via WhatsApp, ok? Sem necessidade de marcar consulta Tá bom? Muita gente pediu Então, aqui o canal, quem manda são vocês, né pessoal? Então eu fiz isso aí pra agradar aos demais E quem faz a consulta completa também gosta bastante, né? Bom, essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Opção 3, a Pedrinha Marrom Opção 2, a Pedrinha Azul Opção 1, a Pedrinha Branca Faça a sua escolha Mentaliza a pessoa Jogue toda a sua vibração pra cá Quero agradecer a todo mundo que tá curtindo o vídeo Todo mundo que tá ativando o sininho lá Sininho de notificação É, o canal só tem crescido graças a vocês aí Pra quem compartilha no grupo do WhatsApp, eu vejo lá Legal Quem compartilha no grupo do Facebook, eu vejo lá, aliás Gratidão total a todos vocês Vou afastar a opção 3 Vou afastar a opção 2 E vamos pra opção número 1 A Pedrinha Branca Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Mentaliza a pessoa Então pessoal, pra você que fez a sua escolha aqui, ó Pela opção número 1 Se essa pessoa pensou em você Sim Se essa pessoa tem muitas recordações de você Ela se encontra triste Se encontra lamentando Se essa pessoa tem muita saudade Que é uma reconciliação com você Ela pensa muito nisso, tá Essa pessoa não sabe que caminho seguir, gente Sem vocês Vocês têm muita importância pra essa pessoa aí, tá Essa pessoa gosta de você Não sabe que caminho segue Está com o coração partido Essa pessoa está totalmente em conflito com ela Tá Está com o remorso Sabe que errou E tem medo Tem medo de perder você de vez, tá Essa pessoa não está bem, tá pessoal Essa pessoa tem muito amor por você, tá Ela gostaria de se comunicar com você Ter uma nova chance E comemorar com você Uma nova fase Esse é o meu desejo dela O pensamento dela está vibrando assim Essa pessoa gostaria de trazer uma grande virada pra história de vocês Quando ela pensa em você Como ela pensou em você Hoje ela pensou dessa maneira Querendo renovar as coisas Querendo tudo diferente Se ela tivesse muita oportunidade Faria tudo diferente, tá E eu vejo que ela acredita nos seus sentimentos E na possibilidade disso acontecer ainda Ela não perdeu a esperança De vocês terem uma relação no futuro, tá Ela acredita muito que você vai curar o coração E vejo aqui que vocês podem ter uma outra chance Sim Claro, se você permitir Essa pessoa está com capacidade de resolver qualquer problema Pra trazer uma mudança pra vida de vocês, tá Eu vejo essa pessoa aí Ela repleta de paixão por você E querendo te proporcionar um relacionamento com muita solidez A ficha dessa pessoa caiu, gente Aqui pra maioria essa pessoa fez alguma coisa errada E ela está disposta a consertar Isso é pra quem teve alguma coisa nessa pessoa Pra quem nunca teve nada Tá tentando ter Essa pessoa está passando por um caminho muito sofrido, gente Ela teve alguma desilusão aí Mas ela está curando o coração dela Pra poder sim Abrir o coração dela pra outra pessoa Ela é uma pessoa muito honesta Não adianta que ela não consiga se envolver com ninguém Se ela estiver numa situação que não está legal pra ela Tá, pessoal É isso Essa foi tiragem número 1 Esse é o canal Enigma do Oriente Se não combinar com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos qualquer feitiço Qualquer trabalho, gente Especialidade É uma ração amorosa Lembrando da promoção aí, tá Respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Via Áudio de WhatsApp Vocês tanto pediram que eu fiz isso aí Porque tem muita gente Que infelizmente não tem condições De pagar uma consulta completa, tá Mas fica a dica aí pra vocês Porque vocês fazem parte do canal Enigma do Oriente E nós pensamos em todo mundo aqui Tá bom A opção número 2 Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Vamos ver se ela pensou em você no dia de hoje Então, pessoal Aqui, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Sim, gente Essa pessoa pensa em superar as coisas Os obstáculos Pensa em trazer uma estabilidade E uma transformação na vida de vocês Ela quer retomar Retomar uma relação com você, tá Tá bem claro que aqui Esse montinho tá falando pra quem já teve alguma coisa Essa pessoa quer trazer alegrias Na vida de vocês aí, tá Ambos envolvidos acreditam na relação Você acredita nessa relação E essa pessoa também Acredita na relação Eu vejo que teve fofoca Teve crítica Teve muitas intrigas Na relação de vocês aí E isso pesou E isso pesou, gente Quando você abre espaço Pra pessoas ficarem dando opinião Realmente Vai pesar a relação, entendeu Eu vejo aqui que essa pessoa Tá estudando o relacionamento de vocês Tá estudando uma forma de recuperar O relacionamento de vocês, tá Essa pessoa não perdeu a esperança E vai trabalhar Vai se dedicar Pra ter você na vida dela De uma forma fixa De uma forma equilibrada, tá Essa pessoa não tem dúvida Do que ela sente por você Eu vejo que ela tem uma paixão Muito grande por você E essa paixão Vai fazer ela se comunicar com você Vai trazer uma movimentação, tá Ela tem muito desejo aqui Aqui algumas pessoas estão separadas Estão até bloqueadas Mas essa pessoa vai dar Vem oito por cima E vai consertar isso Porque tem muito desejo aqui Eu vejo aqui uma renovação E algumas pessoas aqui Vai ser convidada pra fazer uma viagem Ou essa pessoa vai viajar Pra poder te encontrar E você não sai dos pensamentos dela Você tá muito forte no pensamento dela, tá E essa pessoa realmente Vai trazer uma notícia pra você Que você vai gostar muito Essa pessoa entende Que você é um presente de Deus Na vida dela E não vai te perder assim tão fácil E mais uma vez eu falo Ela vai trazer uma estabilidade Pra essa relação Ela agiu algumas vezes Com imaturidade Mas ela sabe disso Por isso que ela reconheceu O erro dela E vai criar uma reconciliação com você Uma grande oportunidade Vai haver ainda entre vocês, gente Gente, não tem como combinar com todo mundo Porque são muitas energias Entenda Adapta a sua realidade aí, tá bom? Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer magia Qualquer feitiço Opção 3 A pedrinha marrom Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Vamos lá, pessoal? Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Pra você que escolheu aqui o montinho 3 Gente, essa pessoa Uma pessoa Que ela sabe Que ela fez alguma caca com você Por quê? Ela tá com o sentimento Que ela fez alguma coisa errada Entendeu? Ela tá carregando um peso enorme nas custas Está arrependida De alguma situação aí, tá? E vejo aqui ela Nesse exato momento É uma pessoa Que ela tá querendo Trazer Trazer pra relação Um recomeço Uma prosperidade Ela te ama Não tenha dúvida Que essa pessoa tem sentimento com você Ela errou de alguma forma com você Está arrependida E vejo que ela está pensando assim Ela pensou no que ela fez com você Se arrependeu Ela pensa no amor Pensa em tudo que vocês têm Tudo que vocês viveram E ela quer aqui Um envolvimento emocional novamente Ela anda te vigiando E ela quer renovar as coisas Ela tem esperança Que vocês vão renovar essas coisas E vejo ela aqui Querendo uma harmonia com você, tá? Essa pessoa quer uma harmonia Ela quer buscar um equilíbrio Ela quer aqui Superar esse obstáculo Que apareceu aí Ela quer tirar esse momento Nostálgico de vocês aí Ela quer te encontrar Quer te ver Eu vejo essa pessoa aqui Achando que o momento É bem favorável Para vocês fazerem as pazes, tá? E essa pessoa aqui No momento Eu vejo que ela já faz planos Para poder te encontrar Para vocês poderem viver de novo Os momentos felizes de sempre E vejo vocês celebrando, tá gente? Para a maioria das pessoas aqui Vai haver uma celebração Com essa pessoa aqui Ou seja Já que eu acredito Que vocês vão fazer as pazes Vão voltar a se falar Porque essa pessoa vibra Um amor forte por você E o melhor de tudo Que ela está reconhecendo o erro Que ela cometeu com você Então Quando reconhece o erro Já é um caminho andado, né pessoal? Mas independente de qualquer coisa Quem sabe o melhor para você É você Eu só estou olhando as cartas, tá bom? Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular WhatsApp 2199-703-7548 Gratidão Enigma do Oriente 2199-803-5548 3190-7548 3199-704-11548 717- причins que exclusa